Olá amigos do canal muito bem vindos meu nome é Luiz e hoje nós vamos apreciar um amplificador da Gradiente é o model 86 né eu acho que esse modelinho eu não tive aqui ainda apesar de ser um aparelho que saiu bastante e que certa forma é fácil encontrar eu não tive aqui então nós vamos apreciar isso aqui para registrar aqui no canal também a gente começa aqui na parte traseira observando que o gabinete traseiro aqui o tampão traseiro está em muito bom estado né todos a todos os descritivos aí em ordem a gente tem um cabo aqui que foi substituído um cabo de boa qualidade um cabo alongado fio bom né então a gente tem um cabo funcional aqui também é comum todas aquelas aquelas aqueles bornes de apertar estragarem foi substituído por esse aqui aqui que é bem simples você puxa e enfia o fio aqui nesse orifício então ele tá funcionando aqui o engate para quatro caixas de som você pode utilizar até quatro simultaneamente com o sistema A ou sistema B né o sistema A tá aqui sistema B tá aqui dependendo é da do interesse do ambiente às vezes você quer colocar quatro caixas aí né aqui chave que muda a voltagem 110 220 volts e aqui duas tomadas elétricas para alimentar seus outros equipamentos também traz aqui o modelo né e aplicador estéreo integrado e aqui ele tem então conexão de tape deck com conexão dinho aqui no centro né então tem entrada saída se entrada serve como auxiliar também então esse aparelho oferece três conexões auxiliares o que para hoje em dia é muito interessante tem aqui a auxiliar normal o tuner que também auto auxiliar e o fono que vem com seu aterramento aqui então aparelho hoje é muito legal um ótimo custo-benefício para ter um amplificador aí que atende as necessidades comuns né para ligar os equipamentos mais convencionais a tampa dele tá aqui ó foi pintada né está em muito bom estado foi refeita né e ficou muito bom e é isso aí eu vou virar fazer as conexões a gente já volta para testar esse equipamento aí vocês vão ouvir junto comigo tá aí gente viramos o amplificador model 86 da gradient né a gente vai apreciar esse equipamento hoje aqui mas nós vamos ouvir ele é juntamente com esse toca discos expect 65 e vai tocar tocar o disco já tá preparado ali ó tá o nosso clds 104 também já tá preparada faixa 13 juntamente e com caixa cl500 da cce vou mostrar outra aqui então essas são as caixas e os aparelhos que vão fazer parte do vídeo de hoje vamos ao model 86 né a gente tá aqui com o aparelho que olha ele é bem compacto né e ele é bem funcional mesmo ele resolve a parada né ele tem aqui acabamento lateral vamos ver do outro lado acabamento lateral também né a tampa pintada né e a frente tá muito legal né tem alguns detalhes sim tem vamos dar uma olhadinha então conexão de fones né aqui é a tecla que liga e desliga o aparelho nós vamos ligar pronto né vocês viram que deu toque no nos viu já e acendeu a iluminação dos dois lados tá aqui você seleciona caixas de som sistema sistema b ou os dois simultaneamente né basta você apertar os dois vai funcionar até as até quatro caixas de som né aqui o controle de graves controle de agudos e aqui é o botão de volume tá deixa eu mostrar aqui embaixo também ele tem marcações né o modelinho dele model 86 o loudness ele acentua graves em geral e aqui mono estéreo tecla monitor nessa tecla além de aceitar tape deck aceita equalizador também tem o balanço aqui marcações lr embaixo e aqui você seleciona toca discos tuner ou auxiliar e aqui o tape deck né então você vê tem todos os controles necessários os botões estão muito bonitos né um painel bacana e os ponteirinhos né bom ponteiros invertidos a gente gosta bastante de aparelho com ponteirinho né vamos então fazer os testes aí vamos começar com toca discos eu vou baixar aqui já tá tocando aumentar um pouquinho o volume som é bem legal muito bom tô falando os dois canais aí normal né muito bom como tem que ser né e aí e aí e aí e aí e aí eu vou mudar para ceder né eu não quero colocar muito alto para o disco não pular né o cd dá para pôr um pouquinho mais alto para a gente ver os ponteirinho os ponteirinhos dele mexendo né eu vou dar aqui até um start aqui no toca disco para ele parar mesmo e a gente vai ouvir aqui ceder e agora sim vamos aumentar um pouco mais vamos ver os ponteirinhos funcionando e aí 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 óleo 8 meia treinamento e funciona Here né Espero que vocês tenham gostado gostou, não esquece de dar um like pra gente aí se você gosta desse tipo de equipamento se inscreva no canal compartilhe com seus amigos também, um grande abraço a todos até o nosso próximo vídeo se Deus quiser, até lá até mais E aí